Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininha Uma alca brilhada na maria Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininha Que na palma da mão se escondia Eu tive essa ideia de formar a banda em 99 Eu comecei a procurar pessoas que pudessem também se juntar com essa ideia De formar uma banda que não usasse instrumentos, fizesse todos os instrumentos com a voz E a gente se juntou, já tem 11 anos aí na estrada Poliana, que é a nossa flauta Essa aí eu achei em casa, que é minha irmã Daí ela conheceu o Júnior, que é o nosso contrabaixo Foi bem achado esse aí Que conhecia, por sinal, o Fábio Desde pequeno eles já cantavam, já faziam, dividiam a voz Quando ele falou flauta ele falou um pouco brincando Uma música ou outra ela faz algum instrumento Tipo isso, mas assim, referência a instrumentos agudos é poliana Instrumentos graves sou eu, né? A gente tem um instrumento comum assim, mais Mais usado em todas as músicas, que é bateria e baixo Então geralmente eu faço ela do baixo e não faz bateria Mas isso, permissores em geral, todo mundo aqui, dependendo do arranjo, faz Não tem assim, um instrumento fixo para cada um de todas as músicas, né? Isso varia dependendo da música e do arranjo Agora, Fábio, ele consegue fazer vários instrumentos? Daí sai trompete, sai saxofone, sai guitarra, sai até triângulo, né? A gente fosse aperfeiçoado nessa coisa de fazer arranjo E a gente, até chegar ao ponto da gente considerar que a gente já tem uma certa linha A gente conseguiu criar uma linha de arranjo que a gente considera que seria nossa, né? Na verdade a gente já teve um disco independente, né? A gente conta dois discos, mas na verdade são três, né? Se a gente for contar com esse primeiro, que foi um CD de Independente Que foi lançado em 2004 E foi muito bem aceito também Sim, foi o primeiro CD que a gente gravou Mas ficou mais restrito aqui a Salvador, a Bahia, né? E com esse segundo CD, que a gente considera o primeiro Lançado pela Atração em 2007 Que a gente alcançou, assim, uma abrangência nacional, né? Foi o CD titulado apenas Banda de Boca E a partir daí a gente conseguiu outros contatos E aí a gente recebeu esse convite da Olivia Raim No ano passado para gravar esse projeto, né? Chamado MPB para as Crianças Pela Biscoito Fino E foi muito bom, né? Para a gente, a gente teve pouco tempo para poder produzir o CD E fazer os arranjos e terminar Mas deu tudo certo e o resultado foi muito bom Está sendo muito bem aceito E a gente gostou muito É uma linha que busca... não é um disco infantil, assim Assim, a princípio Não são músicas... Nem com músicas infantis Nem com músicas infantis Mas tem uma linha, uma identificação com o universo infantil, né? Algumas músicas da MPB E, assim, mas é para todas as idades, né? Assim, praticamente a gente já cantou em quase todos os locais de shows aqui de Salvador Já fizemos participações em trabalhos de outros artistas, né? Como Caetano Veloso, Daniela Merkel, Carlos Brown Tem sempre algumas músicas que o pessoal já espera da gente, né? Já espera que a gente vá cantar As músicas ficaram bem marcadas, assim, pelo arranjo que a gente fez, né? Como construção de boaque Só quero o xodó que a gente fez o trecho aqui É uma composição nossa também, que é muito... O pessoal gosta muito, que é o samba da Bahia, né? É uma composição minha, com minha filha, quando ela tinha seis anos Olha o samba da Bahia Olha o samba da Bahia Quem quiser entrar na dança Quem quiser entrar na dança Olha o samba da Bahia Olha o samba da Bahia